A câmera de segurança de um condomínio registra o exato momento em que um ladrão furta um aparelho de TV de uma das casas do condomínio. Este veículo parado na frente do portão são os indivíduos que estão no interior do veículo, vieram aí, pararam o veículo, observaram o interior do condomínio, percebendo que está tranquilo, que não há ninguém circulando pelo condomínio. Eles saem, vejam, estacionam o carro ao lado do portão de entrada de pedestre, um dos indivíduos desembarca, vai até o portão, observa, faz menção de tocar a campainha, mas não toca não. Aí ele volta, abre o portão e entra no condomínio. Veja, a passos lentos, ele caminha já no interior do condomínio, isso para não despertar a atenção de moradores. Entra na primeira casa, vai observar, aliás, ele não entrou na casa, entrou no corredor da casa, entre uma casa e outra. Observou o que tem por ali, saiu, continua circulando no interior do condomínio, bem tranquilo, passos lentos, para não chamar a atenção de morador. Olha, agora ele aparece no canto do vídeo, indo em direção à saída do condomínio. Tipo assim, se alguém me observou aqui, vim visitar um amigo e já estou indo embora. Mas ele não vai, olha para trás, observa, dá a meia volta e agora ele vai dar o bote na primeira residência. Ele entra pelo corredor desta primeira residência, a qual ele já observou, se tinha janela aberta, porta. E na sequência ele já vai sair com o aparelho de TV pelo outro corredor. Olha lá, veja, vai em direção ao portão, o comparsa já está aguardando por ali, vai receber o aparelho de TV. Olha lá o comparsa, saiu de dentro do veículo, tranquilo, como se fosse um comprador ali do aparelho de TV, né? Eles conversam no portão, tudo para disfarçar. O comparsa pega a TV e vai para o veículo. Na sequência ele volta, vai dar o bote em uma outra residência. Só que uma moradora da residência percebeu o indivíduo tentando entrar em sua residência. Ela grita, ele corre, mas já levaram aí pelo menos uma TV, né? Este furto aconteceu na data de ontem, 31 de março, em um condomínio na cidade de Araucária. A ação dos ladrões está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Araucária com a ajuda de Câmara de Segurança do Condomínio e Vizinhos.